Pandora fora de controle, imundo profano Meu mano, o plano demônio habita na boli Na pele cabido, veredito, sem santo Sente o efeito, julgando minha melanina O mal de domina, tanto preconceito O que faz mais efeito? PHC, FHC, governo perdendo o sono Na rua, guerra, polícia, PCC Investir na pura, prejuco, laboratório Motel é meu escritório Construir mais sangue pro auditório Veneno na água notório Mais uma dose de violência Esse é o remédio, meu dedo médio Mente doente, sem sapiência O fútil que rende audiência O Lucifer franciscano Mil códigos pra Da Vinci Escondidos no Vaticano Pobres se matando Descobri que esse era o plano Sozinhos apenas voltas Unidos como os oceanos Nós por nós, nada cala a nossa voz A nossa luta não é nós contra nós Porque da disputa cê vem todos da mesma classe Social, olha a sensidade de guerra geral Melhoria pra nosso país, abaixo pra canal Corrupção, sistema falhador e legal CPI, pro político que não tá nem aí Com as causas daqui, fora daqui Salve geral, quem foi que se encontrou o seu ancestral Acorrentou, estuprou, era uma lei normal Escarbido, cada acabou porque surgiu a favela O que lombou na saba de pedra hoje é natural Não é ruim teu não, favela em 2017 Isso é causa da má distribuição de renda Olha a terra que tá nos seus pés Não solta o mal feito Mesmo com bilhões na renda do Estado Saúde, bordeca, calamidade, desce e pegue